Se ele ruxar aqui, ele toma, que ele pode achar que eu não vi ele. Demorou. Mas aí eu tô de 12, né, mano? Ele tá entre duas pedrinhas, né? Duas pedras. A maior pedra lá que tem. Eu acho que eu tô vendo, mano. Será que ele tá armado? Será, mano? E deve ter ido pra mata da direita. Será que é o dono da base aqui? É, ele tá na mata da direita, eu acho que eu tô... Mano, eu não sei se eu tô vendo uma pessoa, mas eu tô vendo um bagulho vermelho ali, mano. Ele tá com o cabelão preto. Ah, mano, é isso eu não vou ver, velho. Ele tá com a roupa quase igual a minha. Ele não tá peladão, fã. É, eu só não vou saber lhe dizer, não. Ah, é, mano. Eu acho que eu vou tirar esse sweater de Natal, mano. Isso é louco. Chama muita atenção, mano. Tá pelado e gostoso, meu. Foda-se. Essa ali veio do bunker. Tá cheio do loot. Onde é, mais ou menos, se você tá vendo ele? Não, eu perdi a visão dele depois que ele se escondeu na pedra. Ah, tá. Cara, eu vi uma coisa vermelha lá naquela... naquela floresta ali, ó, velho. Quer chegar lá? Nem foda-se. Se a gente ver ele pode aliviar, mas eu... ele sabe que eu tô armado. Qualquer coisa eu toco machado na cabeça desse... Ó, o dono é porra. Que graça. Ah, filho. Tô uma voadora de três pernas nele. Tu não meteu, tinha camisa aí, porra, na casinha ali. Eu sei, mate. Olha lá, a blusa é feia. Eu prefiro ficar na... Não, mas aí, ó... Tem que abrir slot pra ti, pra ti ir guardando itens. Não, cê é louco, mano. Aqui, ó, bagulho, ó... Ó, bundão, cortinho e... Foda-se. É isso. Tá padrão esse personagem aí. Tá malhando na quarentena. Tá, tá malhando na quarentena, filho. Cê é louco. Tem que avisar, não. Pode... É, vamos, vamos, vamos pro carro logo. Foda-se. Snipe eu acho que ele não tem, mano. Que snipe não sai como é. Aqui. Ah, caralho! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Matei, matei, matei. Cê me matou também. Não. Dinho, você é Dinho? Não, né? Não, foi ele que te matou. Caralho, que desgraçado, velho. Sorte que eu apareci, mano. Pega a pistolinha dele pra mim. Nossa, acertou, nasce, acertou. Não consigo, velho. Só tem um PF só. Se ele for dessa base aqui, aí vai dar merda. Ah, mano, pega uma pistolinha e vaza aí, mano. Por favor, pega a pistolinha e vaza. Caralho, que desgraçado. Ou pior, você tava certo mesmo. Tô te falando. Tinha, mano. Tava sem capacete mesmo. Caralho. Mano, ele deu mó volta, velho. Cê é louco, mano. Gabundo, velho. Tô te falando, mano. Conheço esse jogo já, mano. E era certeza. Eu não sabia que ele ia chegar aqui pelo aberto, cara. Ele deu mó volta, mano. Voltão. Veio rushar de pistola. Sabia que era... Tá me atirando. É a base dele aqui, ó. Só rala, só. Vai de carro e vaza. É ele da base. Me atirou lá de... Eu acho que de MP5, entendeu? Deu quase nem... É que se fosse de sniper, ele ia tomar. Você tá já vendo, já? Onde é que tá, eu já? Onde tá? Eu tô na ponta direita do B1. Bem no final daquele riozinho lá. Eita. Eu tô... Eu tô bem no final daquele riozinho lá, mano. Bem no final. Mas como eu comecei a jogar quando eu... É, mano, eu tinha... Tá, eu tô dentro de uma casa. Cadeado, achei um cadeado. Porra. Eu pego? Pega. Cinco cadeado desse, dá pra fazer um... Um de ouro. Uma tranca de ouro. Aqui você, aqui você. Eu tô te vendo. Uma galinha? Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo barulho de zumbi. Papel. Não vou pegar. Caralho, achei uma... Porra, achei uma capa de chuva com slot pra cacete. Olha, a galinha fugiu. Tá, porra. Não foi eu. Ah, tá. Galinha fugiu. Eu não tinha visto galinha aqui. Foi agora na atualização, eu acho. Tadinha não. Vai matar galinha, mano. Vai matar galinha, mano. Uma comida legal. Olha, parafuso também. Pega. Que ele serve de comer. Ó, peguei remédio. Ah, não. É só o marinho. Ah, ai. Ah, se liga. Eu... Eu não sei como eu vou usar isso em você, mas calma aí. É... Calma. Como é que eu uso um bagulho em você, mano? Olha aí, ó. Ele tá com uns pentes legais aí, olha. Se liga. Olha o que eu achei. Eu vou deixar aí no chão. É um bagulho pra colocar na cabeça do cara. Ah, é. Caralho, minha pistola. Mano, é... Eu vou aqui entrar no carro, mano. Eu vou ficar aqui. Você me leva lá pra base, então. Eu vou precisar sair cinco minutos, mano. Cinco minutos e eu volto. Tranquilo. Eu vou ter que dar uma merendada aqui. Só vou chegar lá. Chega lá na base e eu... E eu saio cinco minutinhos e já volto. Bom, galera. Eu tô indo aqui no aeroporto fazer o... Dá uma luteada, né? Fazer aquela minçãozinha de conseguir os itens, mais armas, umas munições. E... Está... Opa, uma base ali, ó. Uma base inimiga, mano. Não aberto. Bora dar uma passada lá ver como é que tá essa base. Ah, fica aqui perto do aéreo, mano. Se tiver play aí, o cara vai sair. Vai escutar meu carro, vai meter bala. Uma base bem feitinha. Cercada de ferragem. É, mano. Basezinha reforçada, mano. Aí o cara ralou pra construir essa base, hein. Ah, bora continuar aqui na nossa missão. Que eu acho que não tem ninguém aí. E eu preciso de loot, mano. Preciso de mais armas pra armazenar na nossa base. E nada melhor do que lootear o aéreo, mano. Dei uma pausa aqui pra fazer aquele xixizinho e tal. Mas a gente vai continuar o aéreo. Tá aqui no lado. Já tô ruim na skill aqui do... Pra dirigir. Tô amarrado ainda na direção, né, mano. Carro fica morrendo. Opa! Um carro, velho. Um carro, um carro, um carro, mano. Será que ele me viu? Passando lá, mano. Passou. Cara, eu vou seguir esse carro. Vou seguir esse carro. Tô afim de treta, mano. Não sei se tem só um ou tem mais pessoas. Será que o carro seguiu em frente ou parou ali? Ele foi em direção a essa base que tem aí, que a gente achou, né? Será que é o dono da base? Olha a base lá. Vou dar uma olhadinha. Tenho certeza que foi pra essa base. Foi muito reto pra ela. Olha lá, galera. É o mesmo carro. Aí é a base dele, olha. Eu acho que eu vou tentar sniper lá. Vou deixar esse mochilão, mano. Esse mochilão é muito ruim em correr com ele. Tem que ser rápido antes que ele entre na base, mano. Caramba, já entrou, velho. Não deu. Aí, com certeza ele vai ficar dentro da base. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Lutear o aero. Pra conseguir uns lutes legais pra gente. Aero tá limpeza, eu creio, né? Será que ele saiu daqui do aero? Que ele... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou meter esse carro dentro do... Do um igloo, como eu chamo aqui. Esses locais aqui que tem loot militar. Pra lutear a mim, olha. Opa. Como é que sai esse robô, velho? Atira no meu carro. Ah, eu vou lutear aqui na frente, mano. Lutear ali aquelas... Base militar ali. Eu chamo de igloo, mano. Hehe. Tomara que tenha um loot legal aqui. Vou meter esse carro pra dentro. Tomara que não tenha cara aqui. Acho que tá tudo fechado. Acho que tá de boa. Aí. Agora dá pra lutear tranquilo esses igloos. Depois eu passo pro outro lá na frente. É, o loot tá escasso, hein? É, já tem que pegar o mochilão, né? Agora sim. Tem que ter uns lutezinhos legal. Mano, já luteei bem. Eu vou passar pro outro igloo lá na frente. Lá... Qual é essa? Lá na frente. Volta a lutear o último aqui. Opa, zumbi, velho. Aqui dá muito zumbi. Vem cá. Eu sei que ele não ia morrer. Quando o tchado dá no... No corpo desse zumbi que sempre encontra money. E dá pra trocar no trade. É, não tem nada de bom. Mas bora continuar luteando. Bom, luteado. Os três. Vou partir pro outro ali na frente. O robô chato, velho. É, eu vou lutear aqui dentro primeiro. É, eu vou lutar. Eu vou lutar. É, eu vou lutar. O que é, apá? Esse robô agora fala quase que um texto inteiro, né? É, mano. Eu vou tá saindo aqui. Porque eu estou escutando o tiro Epa Filha da mãe Vem aqui que a gente conversa Coronhada Até fraquinha, magrinha Duas coronhadas mata Pois é galera, tem tiro ali Para a minha esquerda Eu vou flanquear Vou tentar pegar esse cara que está aí Vou pegar a direita aqui do aéreo pelo mato Beleza, vou achar uma posição aqui boa Deixar o carro A gente vai tentar pegar esse cara que está aí Vamos lá Não sei se está lá para o finalzinho ou está bem aqui Espera rolar uns tiros de novo do robô aí Opa Ah, está longe ainda Mano, já estou próximo do tiro aqui Bom, até agora está tranquilo Não sei se tem alguém camperando Mas que tem alguém aí Tem Vou pegar uma posição melhor Acho que eu vou subir aqui na outra pedra Uma posição melhor Opa, um carro Caraca Será que é aquele cara da base O robô está fuzilando ele Será que ele vai lutear o aéreo ou não? Está saindo Está vindo para cá Hum Hum O cara está longe ainda Será que ele vai parar no aéreo? Entrou Cara, eu vou pegar uma posição Acho que eu vou pegar a torre Mano, o início que eu estava chegando aqui na torre O cara está circulando aqui O cara sabe que eu tenho amigo aqui Eu tenho que achar uma posição Que ele está só circulando aí o aéreo Mas ele ainda não me viu Puxa, mina chata, velho Ai, está fazendo Está fazendo gracinha ele Vou já dar o remédio dele aqui, vê Estou chegando aqui na torre Mano, vou pegar uma posição legal aqui de cima Pô, zumbi Já não quero atirar Para não chamar atenção Olha o cara circulando aí de carro Está fazendo graça Chamando atenção Oh, robô chato, velho Agora o cara sabe que eu estou aqui, né Está vindo, está vindo, está vindo Deixa ele vir Ele não sabe que eu estou na torre, eu acho Ele sabe que é nessa direção que o robô atirou Oh, robô Me deixa, velho Está aqui embaixo, galera Ah, quer fazer gracinha, né Não, não vai, não vai, não vai Ah, parou Olha aí, galera O que que ele quer Toma, toma a merenda Opa Caraca, velho Eu pensei que era outro player Mas é o robô Ah, mano Vou descer aí Estava só Descer e pegar o loot dele Eita, caramba Saí pela parte de trás Cadê o corpo dele Ixi, o robô Olha, cadê Mano, só pegar cá Mano, eu estou saindo Eu vou esperar ele voltar Com certeza ele vai voltar aqui O carro dele ficou lá Ele vem buscar o carro Com certeza Eita Explodiu o carro dele Caraca, velho Peguei um suíço Será que está mina, não O carro explodiu, velho Peguei uma posição aqui Em cima nas pedras Que ele vai voltar Para pegar o carro Mas o carro explodiu, né Não sei como Pô, zumbi chato, velho Já quero evitar Dar tiro aqui Morre, caramba Mano, eu já estou um tempo aqui E nada do cara chegar Estou esperando ele aparecer, né E o carro sumiu Foi explodido mesmo Nada do cara, mano Eita, velho O mesmo cara me matou Ai, mano Ainda faz graça aí, olha É, ele conseguiu se vingar, mano Bom, galera Escureceu aqui Anoiteceu no jogo E caiu um airdrop Pertinho daqui, mano Eita, tá bugado o airdrop Opa, é de munição, mano Mano, eu vou lutear rapidinho aqui E sair desse drop Porque Eu fico exposto aqui, mano Era o que eu tava precisando Munição Não, um pente E acabou de cair o drop Agora, mano Então eu tô sendo praticamente o primeiro Então eu vou lutear rápido Sair e vou dar uma camperada Vai que vem a play aqui A gente consegue ter uma Uma treta Tentar conseguir matar um play Pegar um lutezinho do inimigo Vou deixar logo essa munição lá no carro Deixei o carro aqui no mato E fiz uma marcação de bandeira, né Que é uma marcação que só eu posso enxergar Uma marcação pra construir um item, né Que seria a bandeira Aí serve pra gente conseguir marcar no mato, né A posição do carro fica bem melhor Mano, já tô um tempinho aqui esperando Vou esperar até a explosão do drop, né Que ele passa um tempinho e depois ele explode E avisa que vai explodir Até agora tá de boa E nada Opa Carro, 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 galera Carro Aí vai me atropelar, mano Eita, velho Eita, mano Será que os caras vão drop? Saiu o motor, mano Eu acho que tem dois Tem dois aí, mano Olha ele tentando pegar o drop e bugar Mano, o cara luteou Não sei E vai pro carro Eu vou esperar os dois entrarem, mano Ah, mano Não vai fugir, não Vem cá, vem cá Matei Matei os dois, galera É o mesmo carinha lá, mano Do aero Ele e o amigo dele Ah, mano Esse cara vai ficar putaço O que que eles tem? Mano, eu vou rapar tudo, mano Olha a arma aqui AK Oh, beleza Mano, esses caras vão voltar Eu tenho que me apressar Que esses caras vão voltar Eita, mais uma AK Vou tirar só os itens Munição Mano, eu tenho uma 12 Munição Caixa de munição De AK Ah, mano Bate a boa, né Só que a gente não pode perder esse loot, mano Tenho que me ariscar aqui Não posso ficar exposto Que esses caras vão voltar É, mano Rendeu, né Dei o troco O carro dele está trancado Deixa eu ver o que que tem mais Mais munição, galera Não, tem que sair fora daqui Que os caras vão voltar É, deixei, mano O carro dos caras Está perto do drop, mano Esse drop vai Vai Eita, olha ele xingando aí, ó É, mano Assim é É o escumo Um dia você ganha Outro você perde Mano, aquele drop vai Explodir Explodiu Ah, eu acho que o carro ficou de boa O carro estava lá pertinho Eita, velho Explodiu o carro, mano Mais um carro Dos caras perdidos Olha ele querendo que eu paguei o carro, mano Xingando Mano, eu não fiz nada Simplesmente Peguei só o loot dos caras E o carro ficou perto do drop Galera, eu acabei de De sair da área lá Então eu passei Eu enxerguei um Play cortando o mato Perto da base dele Na estrada Ele está muito escuro, mano Está muito escuro aqui Mano, eu deixei o carro escondido E vim Atrás desse cara Ele estava cortando Árvores Bora ver se a gente consegue Matar ele, mano Está muito escuro no jogo, galera Eu dei uma clareada aqui no jogo Mas o jogo mesmo em si Está muito escuro E eu estou sem night vision O cara lá, o cara lá O cara lá, o cara lá O cara lá, o cara lá Para arruxar Acho que está o corpo dele Ele vai camperar Que eu sei As cruzinhas ali Uma cruz vai servir pra ele O cara tinha um monte de pedra na mochila O que ele tá fazendo? Tanta pedra Algum item que ele tava fazendo lá dentro da base E ele tava buscando troncos e pedra Ah, vem aí Vai tomar mais um kill E aí Morreu de novo Teimoso veio pegar o corpo Ai cara, o cara ia ficar puto É, vou deixar o cara pra lá Tchau, tchau Tchau, tchau